A Sebastiana tá lá assistindo, mandou um recado pra você. Quero ouvir. Pode pôr lá no Neto direto. Abre o áudio. Pois não, dona Sebastiana. Pode colocar no Neto que o recado é pra ele. É direcionado. Fala, dona Sebastiana. Você tá bonito hoje com essa gravata da hora aí. Tá falando muito rápido. Dá pra diminuir um pouquinho, rapaz? Tá meio rápido. A Maria, você colocou no rapidez aí. Não dá pra entender. Vamos ver agora, vai. Você tá bonito hoje com essa gravata da hora. Ô Maria, mas tá muito rápido, Maria. Pode tirar, pode tirar. Pode tirar, Tiago. Deixa eu arrumar aqui. Pode. Ela tá comentando a sua gravata. Ah, a Mariana já vai dar um close enquanto eu posiciono aqui. E a gravata? Olha só que elegância, gente. Muito obrigado, dona Sebastiana. A gravata tá bonita, né? Pode clarear a imagem um pouquinho. Ó que bonita a gravata. A gravata lá da Homem Chique. Aliás, Samuel, teu recado, eu vou chamar o Samuel. Agora sim, né? Tá bonito, Neto. Realmente, realmente essa gravata é muito elegante. Beijo. Beijo pra senhora, dona Sebastiana, pela gentileza de sempre. Beijo, viu? Obrigado. É a gravatona lá da Homem Chique, viu, dona Sebastiana? E olha que legal. Até a criançada pode ficar chique assim. Ó o recado do Samuel. Vai lá. Fala, Neto, Maria. Tudo bem com vocês? Neto, tô aqui na Homem Chique novamente. E vim mostrar pra vocês aqui a variedade de terno infantil que chegou aqui pra nós. Dá uma olhadinha aqui, Neto, pra você ver. Tem todos os tamanhos, Neto. Do tamanho 4 até o tamanho 16. Olha a variedade de terno, Neto. Neto, só na Homem Chique. Então corre pra cá. Olha o tamanho do terno. Número 4, acabamento interno, resinada. Uma grande variedade, Neto. Fala pro pessoal correr aqui pra Homem Chique. Um abraço, Neto. Pode correr, Homem Chique. A criançada vai ficar lindona, hein? É, os meninão vai ficar bonito. Homem Chique. Gravataria Benjamin Costan, 923 do centro de Piracicaba. Benjamin Costan, 923 do centro de Piracicaba. Pode procurar a equipe, vamos estar lá pra atender. A criançada vai pôr o terno, vai pôr a gravata. Deixa eu ajustar um pouquinho. As costureiras que trabalham ali, ajusta pra você, viu? Deixa tudo certinho, tem a barra. Tudo certinho pra você, tá bom? Homem Chique.